Consegui chegar em Teresópolis, depois de Petrópolis, Itaipava, Serra dos Órgãos, Teresópolis. Agora descer Guapimirim, Magé, Móstão Luiz, Caxias, lote 15. Show! Falta 20 para uma, aqui está a minha bike, aí, eu sempre falo, eu sou um artista, cara, artista, paisagem, coisa linda, duvido muito se eu não pegar uma chuva, é o tempo, está nublado, o tempo está começando a virar aqui, vou descer a serra quanto mais rápido possível, porque está, está nublado, olha lá a minha área lá, olha para onde eu vou, está meio nublado o tempo. Mais uma filmagem para os irmãos, para os amigos. o portalzinho, enfim, não é razoável. A prefeitura poderia melhorar um pouquinho, mas é isso aí. A paz para vocês, faltam 20, 15, 18 minutos para eu almoçar. Descer a serra e vou almoçar lá embaixo, depois da serra. Abraço aí, fiquem na paz, Papai do Céu abençoe cada um de vocês. É, todo mundo vem, tem que buzinar, né? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.